Nesse vídeo você vai aprender 5 truques pra ser automaticamente mais engraçado, exatamente o que você ouviu. Fez o truque e ficou mais engraçado. Loucura? Mágica? Não. Ciência. Eu vou te provar nesse vídeo aqui que o humor não é uma dádiva pra alguns. Alguns são engraçados, outros não. Vão morrer sem graça. Morre sem graça. E você não. Você foi abençoado por Deus. Nasceu com o cu virado pra lua. Toma o dom da comédia. Puff. Não é isso, tá? O humor é uma ciência, cara. E se você aprender essa ciência, alguns truquezinhos, alguns hackezinhos, você pode se tornar um cara mais engraçado. Vamos pra esse vídeo, que hoje tem 5 truques, mas eu quero te adicionar mais alguns aí. Porque aqui é um over the leverage, ó. Eu me entrego mais do que eu prometo. Sempre. Primeiro truque é observe o mundo ao seu redor. Cara, todo mundo tem essa mania de ficar muito no automático, olhando pro celular e não observando nada. Eu quero que você comece a observar mais as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Todo santo dia tem milhares de oportunidades de fazer uma brincadeira, de soltar uma piada. Sempre tá acontecendo momentos engraçados, momentos desconfortáveis, constrangedores. E usar esses momentos ao teu favor em uma interação, em uma conversa, é muito, mas muito positivo. Então, cara, observe o mundo. Situações engraçadas estão acontecendo na tua cara. E você muitas vezes ri mentalmente e não solta isso pra fora. Logo, você não consegue comunicar e não consegue fazer rir. Então, observe tudo o que acontece ao teu redor. Seja mais presente em cada conversa, em cada interação. Pra você ficar fiado e encontrar timings perfeitos pra algo engraçado. Porque piada, não sei se você sabe, é time. Mas eu vou chegar lá. Fica até o final desse vídeo. Porque até o final desse vídeo, meu irmão, você vai aprender muito truque que vai virar tua cabeça com relação ao que é a comédia. O segundo truque é desenvolva o teu tipo de humor. Todo mundo tem um tipo de humor específico. Cada pessoa tem um carisma muito específico. Um carisma único. Um jeito único de se comunicar. Um jeito único de ver a vida. De ter uma visão de mundo, uma filosofia. Então, cada um tem uma percepção diferente da vida. Então, cada pessoa vai ter uma interpretação diferente de uma piada, por exemplo. E ri de algumas coisas. Outras pessoas não vão rir de certas coisas. E isso é normal. Então, eu aconselho você a procurar filmes e séries que você se inspire em personagens engraçados. Para pegar os trejeitos, para entender mais ou menos o que faz você dar risada. E quando você encontra o que faz você dar risada, é aí que você encontra o teu tipo de humor para ousar. Por quê? O melhor jeito de contar uma piada é usando a autodiversão. Você contar alguma coisa que para você é engraçado. E a tua diversão vai fazer os outros se divertirem também. Mas a gente ainda vai chegar lá. Segura. O terceiro truque é não tenha medo de ser ousado. Cara, quantas piadas, quantas brincadeiras você perde porque você está na sua mente até que foi engraçado para você. Você pensou algo engraçado e você não quis soltar para o mundo, cara. Para algum medo do julgamento, medo da rejeição, medo de ninguém rir. Deixa eu te falar, cara. É normal a plateia, o público, não rir de uma piada para um cara de stand-up, por exemplo. Um comediante profissional. É normal. Mas ele testa a piada. Por isso que você vai num show e ele só usa as piadas que deram certo. Porque ele sabe que aquelas piadas ele já testou em outros shows e não deu certo. Então é normal você testar. Fale tudo o que vem à sua mente. Tem uma técnica de carisma que eu ensino que é o livre fluxo de ideias. É você deixar as ideias da sua cabeça fluírem. Claro, pelo menos com um filtro na passagem para você não sair falando groselha por aí. E se é aquele cara desconfortável, inconveniente, você não quer ser esse cara. Mas eu quero que você deixe mais os seus pensamentos fluírem para fora, sabe? Deixa mais o que você está pensando, as coisas que você acha engraçado, saírem. Porque senão, se você não deixar sair, você nunca vai conseguir comunicar para as pessoas. Porque comunicar é tornar algo comum. Você precisa tornar o que está na sua cabeça comum para o outro. Solta, cara. Para com esse medo de segurar pensamento, segurar piada e segurar brincadeira, tá? Não tenha medo de ousar. Tudo bem errar. O problema é ficar arrependido porque não contou aquele negócio que poderia ser muito melhor. E quando você não conta o negócio, aí seu amigo do lado conta e todo mundo dá risado. Você fica, porra, eu pensei nisso primeiro. Que raiva. Cara, antes de eu te mostrar o último, que é o mais porrada, é o mais pancada. Deixa teu like, se inscreve no canal. Deixa teu comentário também, me dá sugestões de tema, enfim. Vamos se comunicar, vamos conversar, que isso aqui é uma comunidade maravilhosa. Que está crescendo, a gente está se desenvolvendo. E eu espero que eu esteja ajudando vocês, homens, a se desenvolverem como pessoa. Mas eu preciso saber a tua opinião, né? Para saber se eu realmente estou ajudando. Então comenta, cara. O seu comentário é essencial para a gente. E a última, para mim, é o mais importante no que se trata de piada. Porque fazer rir nada mais é do que uma quebra de padrão. O último truque é quebre mais o padrão em uma conversa. Cara, pensa assim. O nosso cérebro tem uma mania muito feia de sempre tentar prever, o futuro e controlar os riscos. Então quando você conta uma história, a outra pessoa automaticamente está completando essa história com as informações que ela já tem. Para sempre estar controlando o que vai acontecer. Quando você quebra o padrão no meio de uma narrativa, uma história, de um conto, alguma coisa que está contando para a pessoa, isso gera a risada. E normalmente essas quebras são muito sem noção. Coisas absurdas. O que mais faz a gente dar risada é comprovado. O que mais faz o ser humano dar risada é essa quebra de padrão sem sentido algum. Onde a gente não tem controle nenhum e uma coisa que a gente nunca esperava. Tanto que na piada, para o comediante, existe uma coisa chamada punchline. Que é a história e a punchline. Se você corta o áudio em stand-up comedy bem na punchline, ninguém dá risada. Porque a punchline é o que faz os outros ferem. É essa quebra de padrão na narrativa que gera esse choque no cérebro e gera essa maravilhosa risada. E antes de eu finalizar esse vídeo, eu quero entregar mais um truque bônus para vocês, tá? E esse truque para mim é um dos mais importantes. Inclusive, se você ficou até o final, com certeza você merece ouvir. Eu chamo de autodiversão. A única coisa que você precisa para realmente ser um cara mais engraçado e divertido. Por quê, cara? Ser engraçado não é ser o tiozão do pavê ou para comer. O tiozão da piadinha. O cara que adora contar piadinhas fora de hora. Muito pelo contrário. Piada nada mais é do que uma quebra de padrão no timing certo. Porém, tem uma coisa, uma característica que torna o homem piadista ou divertido e engraçado. Que é muito diferente. Que é o que eu chamo de autodiversão. Você não contar mais as piadas para você buscar a validação. Sabe o que caracteriza o tiozão do pavê ou para comer? É quando ele conta uma piada e já automaticamente olha para a cara das pessoas para ver se elas dão risada. Hã? E aí? Agradei vocês? Hã? E ele não ri, ele fica esperando. Então acaba que se torna inconveniente, não tão engraçado assim, tiozão. Tá entendendo? Agora, quando o cara, ele simplesmente é divertido, ele conta a piada e ele se diverte primeiro. Aquela piada não foi só para os outros, foi porque ele achou engraçado e soltou. Fluiu. Ele deixa o pensamento fluir. Aí sim esse cara se torna divertido. Porque antes de querer divertir os outros, ele está pensando em se divertir. E todo mundo gosta de uma pessoa que se diverte sozinha. Porque é essa autodiversão que faz você ser um cara magnético, que exala emoções boas. Aquele cara que nunca é negativo ou não torna pesado a companhia. Você sempre está se divertindo sozinho. Sempre está tentando contar coisas para fazer você mesmo dar risada. Para você se divertir também. E a diversão dos outros e a risada dos outros é consequência, é um bônus, é um plus. É como se você estivesse dividindo o teu sorriso com outras pessoas e as pessoas aceitando esse convite. Muito obrigado por essa aula maravilhosa. Esse vídeo foi foda, gosto demais desse tema. Tamo junto demais, vamos dominar o jogo e... É isso. Até semana que vem.